Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje, infelizmente, a gente veio fazer um vídeo que a gente não queria fazer, mas... A gente, na verdade, nunca pensou que a gente ia fazer esse vídeo. Nunca imaginamos, mas vamos falar sobre o término de Hylná e Dó. Sim, gente, esse dia fatídico chegou. Quase sete anos de história, a gente tem toda a história deles aqui, completa, aqui em cima. Eles foram um casal que revolucionaram muitas coisas no K-pop. A gente já tinha, obviamente, vários idols na história do K-pop. Já tinham assumido o namoro, até entre si, né? Idols mesmo. Idols com atores. Pessoas que até hoje estão juntas, inclusive. Mas a gente nunca tinha tido o que a Hylná e o Dó representaram pro K-pop, né? Tudo que eles deixaram de legado, como eles realmente se expuseram. Tomaram um tiro nas costas, pelo amor deles. Chegaram a perder tudo. Reconquistaram tudo de volta. Durante quase sete anos, viveram como um casal que a gente nunca tinha visto antes na mídia coreana. Então foi muito interessante, mas infelizmente eles chegaram a terminar. A gente vai contar tudo o que aconteceu nesse ano, né? O que poderia ser algum dos motivos que possa ter levado ao término. Enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, vídeos sobre casais, polêmicas, K-pop, doramas, coisas relacionadas à Ásia. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo. Esse vídeo chegou até você porque você se importa. Então ajude a chegar em mais pessoas engajando o vídeo. Aqui do lado também, do joinha, tem o Valeu, Superstank. Se você quiser e puder também dar uma curtidinha pra gente, a gente vai ficar muito agradecida. Enfim, ajude o nosso canal a chegar mais no ano. Sim, e ajuda também a gente lá nos nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente tem gostinha também. Nós estamos em todo lugar da internet, gente. É só vocês nos procurarem, não é difícil achar a gente. E como a Nath já disse, a gente já fez um vídeo todo contando a história deles desde o princípio. Se vocês quiserem entender tudo com mais detalhes. Mas é sempre bom relembrar a história deles porque com certeza é uma das histórias mais lindas que a gente já viu. Principalmente dentro do K-pop que a gente não tem muita oportunidade de ver. Histórias de amor acontecendo. Eles se conheceram dentro da Cube Entertainment. A Hyunah foi artista da Cube durante anos e anos e anos. Foi lá que ela conseguiu a sua grande glória como uma das grandes solistas do K-pop. E o Don foi membro do grupo Pentagon até 2018. O fatídico momento em que ele foi expulso da empresa. Obviamente por ele ser um trainee da empresa, ele entrava em contato com as pessoas que trabalhavam na empresa. Ela era uma titã. Todo mundo que trabalha na Cube tem uma crush na Hyunah, seja profissional ou realmente divina. Então obviamente ele achava uma mulher muito empoderada, muito interessante, muito linda, muito talentosa. Porque é isso que ela é. Obviamente ele se recolheu em significância dele de trainee mais novo, né? Mas ela olhando ele e falou, tá aí esse garoto meu tipo, gente. Ele é esquisitinho e gatinho do jeito que eu gosto. E ela falou que ela foi se encantando por ele. Eles foram se aproximando. Eles tinham coisas em comum, né? Eles gostavam das coisas. Ambos eram rappers que estavam dentro da Cube. Então ela tinha muito respeito por ele. Inclusive num reality show que formou o Pentagon, ele puxa um coelhinho da cartola ao ligar pra Hyunah. E todos os meninos ficam chocados por ela ser meio que tipo uma pessoa que tinha o telefone dele e vice-versa. Tipo, como assim você conhece a nossa maior estrela da empresa? Porque ela sempre teve um interesse nele. Ela não se aproximou só porque ela achava ele bonito, mas sempre achou ele uma pessoa muito interessante. Então eles desenvolveram um laço muito cedo ali na empresa. E ele nunca imaginou que ele pudesse realmente conquistá-la enquanto mulher. Na realmente começar a namorar ela, ele sempre teve muito respeito por ela, mas ela gostava dele. E ela fez o primeiro passo, meio que se declarou ela. É bem bonit, ela fala um pouco sobre isso no Knowing Brothers. Quem é que você fez isso? Fechou? Hyunah está aqui. Eu... Eu me desculpa, mas eu esperava 1 anos atrás de mim. Eu era um professor. Eu era um professor. Eu era um professor. Eu era um professor, mas eu era um professor. Eu era um professor. Eu era um professor. E segundo eles, o romance começou em 2016. E eles ficaram 2 anos sem falar nada. Parou tanto que eles participaram junto com o Rui também, do Pentagon. Da subunidade chamada Triple H. Eles chegaram a fazer um comeback. E no meio das promoções desse comeback, foi anunciado pela mídia que eles estavam juntos. A Cube chegou a negar a linha em primeiro momento. Mas a Hyunah e o Don foram grandões, sem medo. E resolveram anunciar pro mundo que sim, eles estavam juntos. Era verdade a notícia. Porque eles queriam ser honestos e sinceros com seus fãs. E lutar pelo amor deles, porque eles não estavam fazendo nada de errado, né? Eles terem peitado a Cube e feito seu próprio anúncio afirmando que estavam juntos abalou muito o mundo do K-Pop. E eventualmente, incomunicado da Cube, ela revelou a decisão de rescindir o contrato com a Hyunah. Apenas um mês depois, os lastidon também foram cortados e encerrados com a agência. E a partir daí, eles fizeram história no K-Pop. Porque eles poderiam muito bem ter perdido tudo e não voltado à glória com a carreira deles. Continuado juntos, mas no anonimato, postando mais coisa ali pra galera. Mas eles conseguiram conciliar tanto os posts pra gente de casal no seu Instagram, com uma carreira de sucesso que eles voltaram a ter depois de assinar com a PNation em 2019. O Psyne, amigo de longa data da Hyunah, fundar sua própria empresa, assinou os dois como os primeiros atos oficiais da PNation. E foi muito interessante eles terem reescrito a história deles ao lado de uma pessoa que era tão importante pra carreira da Hyunah. Porque, se você não tava aqui nessa época, gente, o K-Pop tava começando mesmo a ficar muito gigantesco no Ocidente. E foi um choque pra todo mundo. Piqui Hugo Gloss falava sobre isso. Tipo, o G1 noticiou esse namoro. Não por causa do namoro. Não porque um namoro entre celebridades seja tão especial assim. Mas por causa do choque que foi, a gente descobriu uma história na Coreia do Sul de uma ídolo sênior, que tinha mais de 10 anos de carreira, ter sido despedida, ter sido demitida, por causa de estar namorando. Ou seja, eram duas pessoas adultas. A Hyunah tinha, sei lá, 26 anos, o Dom tinha 24. Eles eram adultos, total e completamente. E eles foram demitidos a troco de nada. Foi um frisson. E eles trilharam realmente um caminho muito especial. Porque se vocês também chegaram no K-Pop agora... Na verdade, não. Se vocês chegaram no K-Pop agora ou há 25 anos atrás, vocês sabem o tanto que a galera é reservada. Eles têm dedos pra falar de tudo. Inclusive, os próprios atores, que são um pouco menos cobrados, eles não falam nada sobre a vida pessoal. Essa semana aí, gente, Bin Jin, né? A Sonia Jin e o Hyun Bin deram à luz ao seu filho, os protagonistas do drama pousando na moda Netflix. A gente ficou sabendo que o bebê nasceu porque eles não escondem esse tipo de coisa. Mas provavelmente a gente nunca vai ver uma foto dessa criança. A gente até hoje nunca viu uma foto de Kim Tae-hee e Ren em seus filhos. Tipo, é muito diferente a indústria sul-coreana. Aqui a gente literalmente, tipo assim, a criança nem nasce. As filhas da Virginia já têm Instagram, entendeu? O filho da Viih Tube com o Eliezer já tem Instagram. É totalmente diferente. O público coreano, em geral, apoia muito esse lado de privacidade dos seus grandes ídolos. A gente vê, sei lá, solteiros, ilhados e pelados da Netflix. Até hoje a gente não sabe que casal que realmente, de fato, chegou a explorar um relacionamento fora do reality. É muito diferente. Então a gente ter vivido a era Hyun Naidon nos últimos sete anos, praticamente, até quando eles eram só amigos no On, eles tinham uma relação muito no On mesmo. A gente viveu uma coisa única e que talvez não se repetirá por um tempo no K-pop. Porque os fãs não estão melhorando. Não, estão só piorando no K-pop. Não estão compreensivos e não estão ajudando. Então eles realmente foram mártires por uma causa que a gente talvez possa não ver de novo no K-pop. Exato. E eles foram tão marcantes que a gente não só pôde ver várias fotos deles sendo postadas no Instagram. Ele postava várias fotos, ela postava várias fotos. A gente acompanhou o relacionamento deles muito pelo Instagram deles, mas eles também foram um marco porque eles foram o primeiro casal a promover como um duo musicalmente na Coreia. Eles lançaram um mini álbum todo juntos, promoveram, cantaram em algumas premiações de final de ano. Inclusive, em uma delas, eles terminaram a apresentação com um selinho no palco. O que a gente sabe que representa muito, né? Então realmente eles marcaram muito a indústria do K-pop, mesmo que eles não estejam mais juntos. Eles marcaram muito a indústria sul-coreana mesmo, do entretenimento. Eles não só promoviam como um duo e mostravam também a relação deles nos seus Instagrams pessoais. Eles iam em programas de variedade enquanto casal. Às vezes eles nem estavam promovendo nada e eles iam enquanto unidade pra contar a história deles, pra contar como que eles tinham se conhecido. Isso é totalmente algo inédito. Tipo, não é que, nossa, olha que legal que eles fizeram. Não, você não vai encontrar outras celebridades coreanas que foram tão honestas. Claro, a gente tem, sei lá, celebridades coreanas tipo o Hee-Chul, do Super Junior, que fala muito sobre a vida pessoal dele, dos amigos próximos. Mas ele nunca levou uma namorada dele no show. Ou nunca, né, um outro casal foi junto num programa falar sobre o relacionamento deles. Nem casais casados. O máximo que a gente vê, às vezes, um casal casado que se menciona em uma premiação na hora que ganha um prêmio. Ou às vezes faz um red carpet ou outro juntos, mas fora isso... Não, a gente não vai ver casais juntos na mídia, geralmente. Namorados, jamais. Muito menos. Quando a gente vê alguma coisa de proximidade, sempre são casais. E o tempo foi passando, e no início desse ano, veio a notícia que, assim, não surpreendeu ninguém, mas deixou todo mundo feliz, de que eles estavam noivos. Sim, gente, o Dom tinha feito pedido para rinar, ela havia aceitado. Os dois postaram fotinhas no Instagram com os anéisinhos, foi muito fofo. E todo mundo ficou, cara, esse casal é endgame. Com certeza, porque também ao longo de 2022, o casal continuava da mesma forma. Postando declarações fofas no Instagram, fotos se beijando, fazendo shows juntos, dançando junto, trabalhando muito juntos também, fazendo fotos juntos. Sim, o tempo inteiro. E eles ainda passaram por um problemaço esse ano. Eles se desligaram da PNation. Devem ter ocorrido ali algumas diferenças criativas com a empresa. A gente cobra em vídeo. Exatamente, se vocês quiserem tentar entender tudo o que aconteceu com a PNation, assiste o vídeo. Mas provavelmente deve ter acontecido alguma coisa, porque, assim, ninguém sai de uma empresa se está tudo bem, se está tudo certo. É time que está ganhando, a gente sabe que não. Se mexe. E eles passaram por alguns problemas dentro da PNation, já não é de hoje. Apesar do Psy ser amigo próximo da Ryunar e eles terem tido uma segunda chance de tudo, novamente, depois de tudo que eles passaram ao Sai da Cube, dava pra ver que a PNation estava vacilando com eles. A Ryunar fez um comeback agora, o último comeback dela dentro da PNation na Bileira, que veio marcado por problemas, porque ela adoeceu antes mesmo desse comeback, né? E aí ela não pôde fazer o comeback na hora certa. E ela teve que adiar e logo que o comeback saiu, teve pouquíssimas promoções. O álbum dela nunca aconteceu. Foi o álbum tão prometido da carreira da Ryunar. Infelizmente, nunca saiu mesmo. Ela já teve 15 anos de carreira. Foi tudo muito triste. Então, assim, a gente já tava percebendo que eles estavam descontentes. E assim que eles foram desligados, o Dom postou uma mensagem dizendo assim, vamos continuar nos amando livremente, nos apoiando livremente e fazendo música como a gente sempre sonhou. Foi o que ele escreveu pra ela e pro mundo. Ou seja, a gente falou, velho, eles estão mais fortes do que nunca. Os noivos megaram as suas malas, né? Descobriram o seu valor e falaram, olha, não tá legal aqui pra mim, vamos montar na sua própria agência. Ainda não sabemos qual vai ser o destino dos dois enquanto artistas, porque eles ainda não têm uma casa, depois da PNation, mas a gente viu que eles estavam juntos ainda, sólido, como nunca. Tanto que a última postagem que os dois tinham feito juntos no Instagram foi de um ensaio que eles fizeram pra DQ Magazine, muito fofo, no início do mês, agora 10 de novembro. Parecia que eles estavam sólidos, os filmes, ninguém imaginava a notícia que viria 20 dias depois dessas fotos serem postadas, que é a notícia do término. A Riunar postou a seguinte mensagem no Instagram dela. Terminamos, decidimos permanecer amigos e colegas a partir de agora. Obrigada por seu apoio e por nos olharem com carinho. E foi um choque pra todo mundo, a galera sempre acordou com uma foto preta dela, com um comunicado super curto, e aí o Dom tinha curtido, não tinha se pronunciado da parte dele até então, a galera ficou, cara, o que foi no dia do Mamba, foi tipo, como assim, muita coisa de uma vez, a gente vendo todo mundo apresentando, e aí esse término, o término ficou um pouco ofuscado por causa do Mamba no dia, mas foi uma coisa que depois a galera começou realmente a cair a ficha, ficou, pega, quê? Mas ele chegou a se pronunciar uns dias depois, obviamente ele quebrou o silêncio, acho que ele tinha tirado um tempinho ali pra assimilar tudo, o problema é que quando ele foi se pronunciar, não foi de um tom muito agradável, não, ele tava meio puto, porque ele disse o seguinte, Oi, aqui é o Dom, isso não vai demorar, vou processar aquela pessoa covarde, suja e patética, que espalhou essa informação falsa fingindo ser eu, mesmo que tenhamos terminado, ela ainda é preciosa pra mim, e mais sincera e legal do que qualquer pessoa que eu já conheci, ela é uma artista que eu mais amarei no futuro, por favor, não viva assim, use seu precioso tempo na Terra de uma maneira boa, essa pessoa em questão, que o Dom falou que vai processar, tinha feito, né, um Photoshop, e postado essa foto na internet, onde parecia que o Dom tinha respondido o primeiro post da Reunard, dizendo que ela tinha traído ele, falado algumas coisinhas ali que não eram agradáveis, e que vão achando a imagem dela e o relacionamento deles, e obviamente, como era uma montagem, ele ficou puto. E por aqui a gente consegue ver que mesmo que eles tenham terminado, ainda permaneceu o respeito mútuo entre eles, né, porque ele ficou muito chateado quando ele viu uma pessoa tentando usar a imagem dele pra ferir a imagem da Reunard. Todo término é muito tenso e triste, mas assim, parece que eles terminaram, pelo menos se respeitando, não foi nada condolo, até porque não faz sentido ter algo realmente muito sinistro, porque, como a gente falou, 20 dias atrás, estavam eles lá... E obviamente, como todo mundo ama esse casal, todo mundo queria entender o que aconteceu pra eles terminarem, assim, de... pra gente, pelo menos, ter parecido de uma forma tão abrupta, né? E eles resgataram algumas entrevistas feitas no passado pela Reunard e pelo Dom. Eles pegaram um programa de setembro do ano passado, chamado Turquies on the Block, em que os dois estavam sendo entrevistados juntos, e o Dom falou o seguinte... Aí teve também a vez que eles foram no Radio Store, que é um dos maiores programas de variedade na Coreia, que eles chegaram a falar um pouquinho também do casamento. O Dom chegou a falar, nós dois estamos pensando em nos casar, não decidimos a data, mas podemos nos casar na próxima semana, se a gente quisesse. Ou seja, o Dom estava sempre mostrando que a Reunard era a única, eu quero casar com essa mulher, ela que eu quero, mostrando que ele era muito favorável ao casamento deles. Porém, a Reunard já tinha uma resposta um pouco diferente. Quando ela foi no mesmo programa, no Radio Store, esse ano, ela chegou a contar que ele pediu ela em casamento, né? Falando isso, mas que ela não queria se casar. Eu recebi uma prefeição, mas eu não quero casar. Então a galera começou, obviamente, toda vez que tem isso, apesar de não ser da nossa conta, a galera começa ali a vasculhar ou teorizar. Então tiveram algumas coisas. A Reunard descobriu, foi diagnosticada com uma síndrome vasovagal, que é uma coisa bem estressante pra quem tá passando, porque você perde muito peso, é uma síndrome bem chatinha de cuidar, não à toa ela teve que adiar algumas coisas de trabalho. Obviamente, ela acabou de fazer 30 anos, então a gente chega a reavaliar muito a nossa vida quando a gente chega nessa idade, porque é um marco muito grande pra vida de um jovem adulto, que agora não é tão mais jovem assim, mas ao mesmo tempo ainda é jovem. Então a gente fez, cara, não tem muito mais tempo a perder. Ela também no trabalho, assim, acabou entrando, assim, numa parede, porque ela ainda não conseguiu fazer o bendito foralmo que ela sempre quis, ela se desligou de uma empresa que, aparentemente, ela tinha boas relações. Então, muitas pessoas acham que ela acabou colocando várias coisas na balança, e pela causa dos indícios que ela já dava que, tipo, ela mudou, mas ela não tava tão, assim, afim de casar por agora. Talvez tenha tudo culminado em algo que ela tenha pensado, refletido e chegado numa decisão que meio que trouxe esse novo capítulo pra vida dela. Exatamente. As pessoas trazem todo esse problema com a PNAT, né? Ela ter que lidar, lutar pela sua carreira como se ela fosse rookie, sendo que ela tem mais de 10 anos de carreira, 15 anos. 10 anos de carreira, sendo que ela não teria que lidar mais com esse tipo de coisa. Nunca vamos saber o que, de fato, aconteceu pra eles terminarem, mas a gente sabe como é a internet, todo mundo vai teorizar e tentar entender, chegar pelo menos num norte do que aconteceu, porque pegou todo mundo de surpresa. É, foi muito triste, mas a gente sabe que eterno enquanto durou e que, mesmo eles terem se separado, ou se eles voltarem amanhã, ou se eles nunca mais se falarem, nada vai apagar o legado que eles deixaram nesses últimos sete anos de terem vivido a sua verdade, o seu amor, as quatro ventos, assim, né? Tipo, pra todo mundo ver, sem se esconder e quem sabe um dia empoderando outro casal de pessoas muito grandes que podem vir lá na frente e se espelhar, né? E subir nas costas de gigantes que foram eles pra viverem as suas verdades e quem sabe a galera saber assim, pô, se deu certo uma vez, vamos deixar acontecer de novo. Não sei, mas eles foram muito importantes. E o importante é isso, eu sei que você deve estar triste assim como a gente tá, é um vídeo melancólico de se fazer, a gente nunca gosta de falar de casal pra falar de término. É, tá amargo, o gosto tá amargo, a gente tá falando as palavras de uma forma bem amarga porque ainda não desceu o fato que eles não estão mais juntos, né? A gente jurava que eles iam ser endgame. Eles iam casar, literalmente. Literalmente iam casar. A gente esperava a notícia do casamento, notícias, sei lá, de uma criança. Não, vamos... Deixa eu ver uma notícia toda, térmica. Então é, gente, inscreva-se no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais, o tour dele sempre. Um beijo. Adiós. Tchau.